É a hora do sacode De ouro Começar no leve, no sapatinho Fazer os bala do youtuber É tudo, é moleque Que tá fazendo a espiração, é xereco De mal federal De encostar no meu pique A bala fome Que rica a vida é curta De mal federal De mal federal De cara agradecer geral E valeu Que curte meu trabalho Aquele pique De encostar Demorou, mas saiu, valeu Fique rica a vida é curta Meus irmãos Começar no sapatinho Valeu Viajar o pau quebra sem leme De louro no fundo do poço E o inimigo tenta pavar Me matar, extrair, enganar Se associa Já quero passar a visão pra geral Anjo da noite, parejador Um feliz natal E um prospero ano novo Adiantado pra vocês Valeu rapaziada Daquele jeito, vamos que vamos Aquele pique Só balão Nós que tá piranha Time completo Repare-se É a hora Do sacote Vamos que vamos Vamos que vamos Que o pique é esse Valeu Aquele pique Sete me queçaram Tá na pista Quem quiser me contratar Só chamar nesse seguinte Número aqui 021 965 966460 Valeu Vou repetir de novo 021 965 966460 Valeu Só falar com o Xiaomi Produções Aquele pique Vamos que vamos Que a partir de agora É só coro Vou começar Vou começar Vai 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 Vem mulher Que isso Segura 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 E o DJ Sorriso 22, o brabo, o brabo, o brabo tem nome, caralho É o DJ Sorriso 22, entendeu? Repare, é a hora do sacode Já deu pra ver que o couro vai comendo Então vamos que vamos a partir de agora Muita putaria, muita cachorrada, vem que vem Ela joga na minha cara, ela chama minha atenção Doida pra ficar comigo e senta no meu pirocão Na madrugada tu me prometeu que ia acabar comigo sentando Agora vem com o papo que tá aqui, tá cheio de sono Rouba a cena, tá cantando, então escuta isso daqui Toma, 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 toma Vamos começar, mulher Toma, 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 toma Toma, toma, toma Bota a mão no joelho, vai rebolando aí, que isso Toma, 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 toma Não para, vai descendo, vai, vai, vai Segundo Se dormir já sabe né Toma dormindo Toma dormindo Toma dormindo Toma dormindo Putaria que putaria que Putaria que putaria que Putaria que Passando pa lembra geral aí, valeu Toda sexta-feira o nosso bailão do zero Alo Leia Arapado Quem me falou Que vai estourar na minha checa Que vai estourar na minha checa Vai estourar, mexer X Mostra o rabo, mostra o rabo Que meu pau levanta a força Não vai desfrazer ao retorno da potaria Esse é o DJ sorriso Ele é brabão, ele bota tudo, ele bota tudo, ele bota tudo, ele bota tudo, no bota tudo, no bota tudo, no bota tudo, no bota tudo Isso, moleque, não para, vai Continua, com a mão no joelho e vai rebolando, vai Falou Thiago General, tamo junto, seu puto Vomanece em Ele bota tudo no você Ele bota tudo no você Ele bota tudo no você O homem, homem I'm gonna sign a key, he told me Baby, baby, I'm gonna sign a key, he told me Tem que você gosta, mona Batero na tua p**** Dicacabonda, dicacabonda, dicacabonda Dicacabonda, dicacabonda, dicacabonda Dicacabonda, dicacabonda No barraquinho, nós metes No barraquinho, nós metes Ele pique ritmado, vai No barraquinho, nós metes Lá vai a tropa do Santa, amarelo do Estel, L'Oreal, tamo junto Vai no viaça safada, por cima da cavalgada Nós dois tá loucão de bala, é sua botada na malvada Tua botada na malvada Tua botada na malvada Tua botada na malvada Vai no viaça safada, por cima da cavalgada Vai no viaça safada, por cima da malvada Ele pique, hein? Ritmado, vamos nessa, vamos nessa, hein? Alô, titi, alô, Luan Tamo junto, hein? Búdala, 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 búdala HTyringula, búdala, búdala, búdala Búdala, 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 búdala Vai dr prz mana, búdela, búdala Vai dr prz na pícadas, búdala Vai dr prz na第二個, vos 사람들이 Lô, tem vo de móis, h victory Vai drrr, Ñr... Vai drself on Matrix... Vai dr Buff na pícadas, búdala, 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 búdala Tócate agora, cachal, cachal, cachal... De vida primeira vez Vamos com a mais pedida, valeu Também de avistar Na coroa Adeus mal no YouTube É tudo né, moleque Que tá fazendo esperanças, xerefa Vai sentando mulher, vai, senta e não para, vai Tô na minha piroca, tô na minha piroca, tô na minha piroca Tô na minha piroca, tô na minha piroca Tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-t Tentando, gozando, tentando, gozando, tentando, gozando Vem pro cima e prepara, faz a pose e vai tamar Tentando, gozando, tentando, gozando, tentando, gozando É foda, DJ sorriso pra você É foda, DJ sorriso pra você A cara de tralha que ela gosta A cara de tralha que ela gosta Valeu o Yuri, tamo junto Valeu o PB, valeu o PH Vem brisando Minha bala, love, de fleck peitada, love Segura Essa é muito brabo hein Alopiano, tu que gosta alopiano Olha, tá ali barote jato, é nóis hein Segura Tem que pegar ela de quarto e deixar ela maluca Enrola a mão no cabelo Dá tapa nessa puta Tapa nessa puta Tapa nessa puta Tapa nessa puta Essa puta fode muito Essa puta fode muito Me bota Me bota Me bota Me bota Cê que tá querendo O Borés Say ser que- Pode, pode, pode Pode, 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 pode Pode, 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 toma, toma, mentioned Pois, 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 pode,unte Pode, pois, pois, pode,士 Pode, pois, 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 pode, cite Pode, pode,血 se cansa de top Dá uma senta pra piranha que eu te pego com vantagem Dá uma senta pra piranha Vai ser turno, vai lá Ele dá cá, cá 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 Hoje eu vou fuder com vantagem Alô, VT, tamo junto Lá minha tropa do Santa Maranhão, vambora, vai Alô, Thiagão, tamo junto Caraca, pega, pega Eu tô pego na tua pirraga, tu pega na minha checa Lá minha tropa da Lapa, pelo Dolinho Putaria, putaria, oposite, que isso, vai Putaria, putaria, oposite, eu vou te enxergar Putaria, putaria, se abastece, mulher, vai Essa é a nova sensação Essa é a nova sensação Putaria, putaria, se enxergar Pra pousar no meu peruco, boa mulher Loco, tomo, tomo, tomo Lota, viola, beck, e luca, salou, risa, de luar, vambora Essa eu vou mandar pra, essa eu vou Caraca, essa eu vou mandar pra, essa eu vou mandar pra Desce, 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 desce Vem puxando o meu cabelo Vem puxando o meu cabelo Acabando comigo de jeito que eu tô Vem puxando o meu cabelo Acabando comigo de jeito que eu tô Vem puxando o meu cabelo Vem puxando o meu cabelo Vai quicando, mulher, vai Bota a mão no joelho, vai quicando, vai rebolando Vem puxando o meu cabelo Vem puxando o meu cabelo Vem puxando o meu cabelo É só couro, porra, daquele jeitão Aquela sequência polada dos cria Vamos nessa, vai Foi no baile de favela Que tudo aconteceu Fui duvidar do novinho Mas olha no que Ele me arrastou pra teta E eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda E começou a sacanagem Vai, vai Vai, me mamando Vai Vai, me mamando Mamma, mamma, sei putinha Mamma, mamma, sei putinha Mamma, mamma, sei putinha Vai, vai Mamma, mamma, sei putinha Mamma, mamma, sei putinha Mamma, mamma, sei putinha Vai, vai Foi lindo Eu nunca li ninguém for dentro do mundo Tô sim, eu não me encargo Sou peru Sou peru Alô, Daniel, alô, GB, tamo junto, hein E eu na minha tropa do complexe, hein Familia Eu não me encargo Proicipe Vem Proicipe Olha o meu escrito do Mototaques, vambora Brinca, 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 brinca com o meu Brinca, 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 brinca Brinca com meu top Piro eu vou pra sua casa Com boa intenção Nós apertamos baseado A gente ficou doidão Eu já vou olhar Eu já vou olhar Conhejar Eu já vou olhar Eu já vou olhar Eu já vou olhar Tô na onda, sem pegou o chão Tapu da Ria, tapu da Ria, tapu da Ria Tapu da Ria, tapu da Ria Novinete, quatorze, vai mamucar, olha Se tiver quinze, bota o pé sentar Pode se preparar, hoje eu vou te empurrar Pode se preparar, a tropa vai te empurrar Tapu da Ria, tapu da Ria Olho pela faca, olha Olho pela faca, oh Olho pela faca, olha Já na minha intenção Ela vai tabu da Ria, tapu da Ria É isso, tropa, quem quiser me seguir, valeu na minha rede social Bate os balões do youtuber, é tu né moleque, que ta fazendo as pirançoas xereco Pitch especial de final de ano que é só couro, vamo que vamo hein As mina aqui do baile gosta de apanhar na cama, as mina aqui do baile é de apanhar na cama Ela gosta, ela gosta, vai Quando eu pego essas puta não quero saber de nada É só tapão na bunda, puxão de cabelo e tapa na cara Amor, dona, capa na cara Capa na bunda, capa na bunda, capa na bunda, capa na bunda Capa na bunda, capa pra bunda, capa na bunda, que tu é fil grandpa Vai Chase Toma MSPR Vai falar pra tu Foi cavucano essa buceta que eu encontrei O que é isso? Vai trepando mulher, vai trepando e não para vai Isso de 4 vai Pega, 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 pega Pega, 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 você e sua colega vai Alô Leozinho, tamo junto Pega, 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 pega Alô Beer He Liladim, Diladim, 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 Que Ele Vai Botar Mas sorriso não para, mas sorriso não para Do pé sou cura, pé no cu, do pé sou cura,edy Bota ou não bota, bota ou não bota, bota ou não bota, bota ou não bota, bota ou não bota. Bota ou não bota, vai de 4 toma! Olha o 2p ela, olha o 2p tamo junto ai! É foda, bota, 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 bota Uh, 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 uh Uh, 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 uh Você tão no chão Você tão no chão Vou botar, vou botar, vou botar, vou botar Vou botar, vou bota Pou, bota, bota Bateiei os balas do youtube, VEI É tu ota mureca Tipo é fazer as peranças que na xérea De pegar o затinho Bé Bó, boteu, boteu É o Unbelievable Sempre dá sua nota, que ele fica só balão Chitango 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 Bimulé Chama suas amigas pra tomar banho de pisca Mas tem que vir sem calcinha pra poder entrar no clima Fica de 4 mulher vamo Fica de 4 mulher vamo Fica de 4 menino 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 Fica de 5 menino Fica de 5 menino Fica de 5 menino aí, valeu? Aquele jeitão. Quem quiser me contratar, mano, é só chamar esse seguinte número aqui, ó. 021-965-966-6460. Vou repetir de novo. 021-965-966-6460, valeu? Só falar com o meu parceiro, eu chamei Produções e aquele pique, mano. Entendeu, mano? É aquele jeitão. Muita saudade do nosso parceiro o DJ Jamanta, mano. O cara era paizão pra geral. Quem tá ligado, tava ligado, valeu? Vou soltar aquela sequência especial em homenagem ao DJ Jamanta, valeu? Aquele pique, só as melhores. As mais estouradas no complexo. Vamos que vamos. Complexo até Tereza. O cara era brabo, parceiro. Então vamos que vamos. Muita saudade do Jamanta nessa porra aí, caralho. Você está no Caldeirão do Fogo TV. Hoje mulher Desce com a mão no joelho Dá pros moleque Do fogueteiro Você está no Caldeirão Do fogueteiro Do fogueteiro Hoje mulher Senta, senta firme e não se esquece Dá pros moleque Do fufalete Dá pros moleque Você está no Caldeirão Do fogueteiro Hoje mulher Faz o que eu vou te dizer Dá pros biconha E pro GB Dá pros biconha E pro GB Hoje mulher Pode ficar de bruxo Dá pros cato Dá pros russo Você está no Caldeirão Do fogueteiro Você está no Caldeirão Do fogueteiro Do fogueteiro Esse é o baile da raiva, o melhor baile da cidade Solta putaria nessa porra É a troca do FF nessa porra É a troca do Joaquim nessa porra É a troca do portão nessa porra É a troca do Joaquim nessa porra É a troca do baile, é a troca do baile, é a troca do baile Brota no FF, mas sabendo que vai ter bagunça coletiva É bacana, uau, uau, uau Enquanto tu mamar, o pau novinho, mete o pau Enquanto tu mamar, o coruja, o lão, mete o pau Enquanto tu mamar, o fio, o margem, mete o pau Enquanto tu mamar, o fio, o cheiro, o cheiro, mete o pau Enquanto tu mamar, o gol de fio Se é pra falar de putaria, então mexa comigo Só não pode confundir, não quero vir a teu amigo Que a moral da história, novinho eu vou te dizer Se eu vir a teu amigo, imperco a chance Que te cometa o patricinha do asfalto E eu sou do mundo Mas antes de se envolver, procura saber do meu vulgo Sou eu mesmo, porra Aquele pix, safadex, com fama de vagabundo Meu vulgo é Joaquim, mas pode me chamar de puto Meu vulgo é faixa preta, mas pode me chamar de puto Meu vulgo é reddito, mas pode me chamar de puto Sou eu mesmo, porra Que te coloca de quatro e te catuca até o furo Meu vulgo é diretor, mas pode me chamar de puto Meu vulgo é periquito, mas pode me chamar de puto Meu vulgo é periquito, mas pode me chamar de puto Meu vulgo é periquito, mas pode me chamar de puto Meu vulgo é periquito, mas pode me chamar de puto Provocou os cara errado, agora vê se tu aguenta Eu só tenho 15, para O Joaquim te arrebenta Com faixa preta, te arrebenta Sequência de paula dentro, é só pentada de novembro Com faixa preta é só pentada de novembro Cada два, cada duas, cada duas, cada duas É só pentada, é só pentada, é só pentada, é só pentada, é p rental Vai, vai, arrependa, vai, vai, arrependa Ô, jamantão, por lá Vai, 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 vai Cinquenta E, o Magrinho, Bob e Malho, São Bozão e o Foguinho Maradona, da mamãe, Marquinho e o Mosseguinho Adriano, da matrô, BTT e o Branquinho O 2D, do Padrinho, americano e o Menorzão, do PT 22, traldar, rajado e o Maneirão Eu não posso esquecer, pistão, cê joda e a verão Vai 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 Vai, 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 cinquenta E E deixa mancar, o pai já tem, deixa mancar É pau nelas, é pau nelas, tropa do Joaquim tá cheio de filho na favela É pau nelas, é pau nelas, o de queijamanto é cheio de filho na favela O de queijamanto é cheio de filho na favela Rouba, rouba, trafica e bota as putas pra mamar Rouba, trafica e bota as putas pra mamar É pau nelas, eu aqui, biqui, biqui, gta É pau nelas, eu aqui, biqui, biqui, gta A tropa do falhete te deixa a vontade O DJ já manda te deixa a vontade Na onda da madura pulando em cima da laje Olhando a paisagem e fazendo sucessagem Olhando a paisagem e fazendo sucessagem A tropa do falhete é outro nível Com a mito a você tá olhando por um pouquinho O DJ já manda é outro nível Com a mito a você tá olhando por um pouquinho Ela botou aqui no falhete soitinha pra fuder A tropa do Joaquim, J-J-A-M-T-A DJ já manda, DJ já manda, DJ já manda da coroa Bale do coroa, bale do coroa, bale, bale da coroa Bale do coroa, bale, bale da coroa, bale, bale da coroa Mede, 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 mede Filha da puta, filha da filha da puta, mede, filha da puta Poxo, zizu, lasdenha, vem com a bandida Vem com a bandida, vem com a bandida Vem com a bandida Jamanta, tu vai ter a meia foda da tua vida WL, tu vai ter a meia foda da tua vida Terror, tu vai ter a meia foda da tua vida Branquinho, tu vai ter a meia foda da tua vida Tu, tu, tu vai ter a meia foda da tua vida Tu, 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 tu vai ter a meia foda da tua vida Paqueta, tu vai ter a meia foda da tua vida Bendeste, tu vai ter a meia foda da tua vida Vem com a bandida Titio, tu vai ter a meia foda da tua vida Titio, tu vai ter a meia foda da tua vida Titio, tu vai ter a meia foda da tua vida Vem com a bandida Parasote, tu vai ter a meia foda da tua vida No Borel, tu vai ter a meia foda da tua vida TH, tu vai ter a meia foda da tua vida Mais 5, tu vai ter a meia foda da tua vida Vem com a bandida